E aí galera, ó, beleza? Esse aqui é a mexida que eu tô fazendo aqui, ó Com o colher do Braddock Tô deixando ele Com a gaiola do lado da fêmea A fêmea é coberta, né? Não deixando ele ver Ele tá femeando só no som dela Não é que ela se mexe, na chamadinha dela Eu já deixei bastante tempo de descasar Só no peel, né? Agora que eu coloco ele aqui dentro, aqui, ó Toda vez que eu coloco ele pro lado de dentro Ele já sabe que a fêmea tá do lado ali E a fêmea só vem na gaiola, tá vendo? Ele sente a presença dela ali, né? Esse é o manejo que tá dando certo aí Com o colher do Braddock Essa aqui é a fêmea pérola Nova aquisição do plantel Ela e o Braddock vieram juntos Já casal já O Braddock tá aceitando bem a mexida, né? Dá pra ver na fibra que ele tá Fica cantando bem na bagunça aí Na bandera Pra não levar pra puxar do bicho Não desanima não Cantar bem Essa é a mexida que tá dando certo, galera, ó Tô deixando o colher só no vulto Só ouvindo Só o somzinho dela Do pular dela, né? E cada vez que eu coloco ele aqui Ela fica doida, né? Já começa a chamar já E aí ele fica fêmea só com o piadinho dela Só O coleiro fica doido Agradecer aí o meu amigo Driel O Rony O Rogério, o pessoal lá do grupo lá Porque a gente puxa lá As coleiras lá Porque as dicas vieram tudo deles lá Principalmente o Driel Que eu tô achando bastante coisa pelo WhatsApp lá Essa é a mexida que ele faz com o coleiro dele O coleiro Altas Horas Deu certo pra ele Tá dando certo pra mim, ó Ele deixa o coleiro a semana toda Do lado da fêmea assim, ó Só no vulto Ele não vê a fêmea, galera Tá vendo? Você vê? É bem fechadinho do lado, ó Ele só fica só Ouvindo mesmo É o barulho dela, né? O pular dentro da gaola O chamadinho dela Os piados dela Quando eu tiro daqui Ele já sabe que sai daqui É pra ir cantar, entendeu? Pra o Valério O coleiro Galhoc Por enquanto Eu não tô puxando ele pra roda Porque é um coleiro Pardinho ainda Não que ele não pudesse Ele já pode Porque ele já tem gola Já tem cara preta Mas eu tô querendo preparar Ele um pouco mais Pra puxar na próxima temporada Provavelmente É isso aí, galera Quem gostou do vídeo Já deixa o like aí Se inscreve no canal Quando for inscrito Compartilha esse vídeo Não esquece, galera Era de ativar o sininho aí Porque Tô enviando os vídeos E não tá tendo o tanto alcance Porque a galera Não tá ativando os vídeos O sininho Quando você ativa o sininho Você recebe a notificação Se você não ativar Você não vai receber Porque são tantos canais Que Que você às vezes é inscrito E só chega Só a notificação De quem você ativou O sininho mesmo Beleza? É isso aí Quem quiser deixar o like Pra ajudar o canal A impulsora Nesse vídeo É nóis Tamo junto Falou